Quem não acreditar, vai ficar chorando depois. Sim, vai ser a terceira vez que eu vou ver isso. Beleza. A primeira vez que eu peguei o primeiro ciclo, eu trabalhava na Petrobras em 2016. Eu cheguei pra muito colega meu de trabalho, falei, ó galera, tô comprando Bitcoin, você já ouviu falar nisso? A galera investia já, né? Isso foi em 2017. Em 2016, comecei a investir em 2017. Falei, gente, tô comprando Bitcoin, moeda digital. Quanto que tá? Um colega meu perguntou, falei, 4 mil reais. Cara, que cê é louco? Você comprar isso aí por 4 mil? Hoje tá quanto? Tá 150 mil, né? Bitcoin. Deixa eu ver aqui o preço do Bitcoin. Então, assim, eu comprei minhas primeiras criptos a 2 mil e 500 reais. Na época tava 4 mil, falei pra uma galera no meu trabalho. O que que cê acha que a galera achou de mim naquela época? Achou que eu era louco. 4 mil. Agora tá 144 mil. Eu falei pra muitas pessoas, insisti, cara. Oi, cê compra. Os caras acharam que eu era louco. Tem um colega meu de trabalho que esses tempos atrás, ele vem atrás de mim na situação e fala, Erto, cê falou pra gente, né, cara? Cê falou várias vezes. Falei, falei, ué. Cês acharam que eu era louco? 2 mil e... Beleza, primeiro ciclo de 2017, peguei a visei. Eu não era influencer ainda. Segundo ciclo, já era influencer. 2 mil e 21. 2 mil e 20 eu já falava. Galera, o negócio vai repetir, o negócio vai bombar. Muita gente não dava moral, sabe? Achava que eu tava doido de novo, não sei o que. Cripe. Porque 2 mil e 21 explodiu na auge de novembro de 2021. Muita gente, ah, Arthur, cê falou várias vezes. Cê falou, não acreditei. Cê não sei o que. Não tinha, nananã. Então, cara, eu tô falando pra vocês aí. Tô falando de novo. Anota. 2 mil e 25 é explosão novamente. Se você ficar de fora, beleza. Eu vou fazer o meu. Depois não chora.